Muito bem, começa mais um debate Itapiranga e hoje está aqui na nossa bancada Betinho Borges, diretor de esportes aqui do município Itapiranga. Betinho, seja bem-vindo à nossa bancada e, obviamente, vamos falar do esporte de Itapiranga. Quero começar, Betinho, te dando um bom dia e bem-vindo aí à nossa bancada. Bom dia, Elvar. Bom dia a todos, o pessoal que sempre acompanha o programa da SATV. Para nós é uma satisfação hoje poder estar aqui falando um pouco do esporte itapiranguense e, com certeza, temos bastante assunto para detalhar, explicar, até para toda a população, o cidadão, o esportista, também saber o quanto o nosso esporte é valorizado e incentivado dentro do nosso município. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre algo bem legal que aconteceu no esporte, que foi o futebol feminino, não é, Betinho? Bem, se classificando aí, teve o regional em maravilha, se classificaram para o estadual. Eméritos, obviamente, de cada atleta, da estratégia do treinador, mas a gente sabe que por trás, sem estrutura, não se vai muito longe também. Então, Betinho, eu queria que tu comentasse um pouquinho, assim, iniciando quais são as principais atividades que a tua secretaria lá teve em relação a esse mérito que teve ali, que provavelmente seja o resultado dos trabalhos que vocês vêm fazendo. É isso? É, na verdade, o nosso esporte vem de anos, sempre com uma boa estrutura, com atletas de destaque, equipes sempre se despontando nas competições, e cabe a cada governo que entra e assume a responsabilidade com o município, sempre manter os incentivos. E da nossa parte também não tem sido diferente, a gente vem incentivando todas essas modalidades, ou se não todas, diversas, que hoje nós temos aqui no município, e o futebol feminino, ele é uma modalidade que já nos deu muitas alegrias aí, época do moleque, a moleca boa de bola, com títulos estaduais, depois, logicamente, ele acabou dando uma parada. Isso acontece não só em Itapiranga, em todos ou diversos municípios, às vezes até por questão de que o futebol feminino em si, ele deixou até um pouco a ser valorizado. E, aos poucos, os municípios também voltaram a dar oportunidades, e Itapiranga conseguiu novamente fazer uma equipe para a competição dos joguinhos no futebol de campo. É uma modalidade onde a gente não conseguiu fazer um repasse através de associação, porque eles agora, em mês de agosto, vão completar um ano de CNPJ, eles criaram a associação, e ela ainda foi uma modalidade que foi licitada, ou seja, ela é terceirizada. Aí teve a empresa que ganhou a licitação, essa empresa tem o direito de contratar, então, o treinador para fazer o trabalho, e deu o resultado. A empresa ganhou, contratou o treinador, fez um bom trabalho, buscando sempre o objetivo, logicamente, de representar o município, e também buscar a classificação para esses eventos estaduais. E deu tudo certo, buscamos a vaga, foi com mérito dos atletas, mérito do trabalho do treinador, mérito da empresa, e também todo o incentivo que o Departamento de Esporte, através da Secretaria de Educação, vem dando essa ajuda e esse incentivo para essa modalidade também. Betinho, essa parte classificatória aconteceu 15 a 19 de junho agora em Maravilha, né? Qual o critério para acontecer em Maravilha? Isso haveria uma possibilidade de trazer uma fase dessa eliminatória para Itapiranga também? Ou já aconteceu? Na verdade, essa fase, os jogos da FESPORTA, ela é sempre por fase. E a Maravilha, então, se candidatou em 2023 para a sede, para a fase regional, e, então, todos os municípios que se classificaram na micro, teve uma micro, aí tem a vaga garantida, então, para participar lá dessa regional, e de agora a regional vai para a estadual. A gente já conversou e já encaminhei o ofício para a FESPORTA e para 2024, o município de Itapiranga, então, está sendo sede dos joguinhos abertos, que é até 18 anos, a ser sede, então, do regional. E ali envolve futsal, o vôlei, o futebol de campo masculino e feminino, o basquete e o andebol. São cinco modalidades que é ofertada, então, na fase regional. Depois, nas estaduais, já tem algumas, por exemplo, o atletismo, que não tem essas fases nas regionais, nem na micro, ele vai direto para o estadual. É o que aconteceu aqui com o nosso atletismo, ele também está classificado, então, diretamente para a fase estadual. E a gente já propôs, já encaminhamos o ofício, agora temos que aguardar, então, a resposta da FESPORTA, para que em 2024 a gente possa estar sediando essa fase dos joguinhos, que hoje participam de 25 municípios. Tem toda a região de Concórdia, Chapecó, Maravilha, toda essa região aqui, São Miguel do Oeste, Guaraceaba, então, são 25 municípios que fazem parte, então, da fase regional dos joguinhos. Porque isso movimenta bastante a economia, imagina, isso vai alojamento para tudo que é lado, tem que envolver as escolas, é bem legal, isso dá aquela sacudida no município em relação ao esporte. E o que eu quero falar justamente é sobre isso, porque a prefeitura, além de muitas outras ajudas, também trabalhou diretamente no incentivo do alojamento, comida, isso também, porque 15 a 19 são vários dias, são quantos atletas de Itapiranga estavam lá? Nós estivemos representando o município de Itapiranga lá com o vôleibol masculino, que ficou em quarto lugar. Tivemos também o futebol de campo masculino, que é representado hoje pelo Cometa, que é, através do termo de fomento, eles têm a contrapartida representar o município nessas competições. E o, então, futebol feminino, nós estávamos com a delegação somente de atletas, 52 pessoas. Já pensou? E aí era a alimentação, duas, no mínimo, por dia, alguns dias foi três, com café, almoço e janta. O transporte também, tudo por parte do município, que são ônibus, é van, toda uma logística. Então, numa competição assim, aí é a questão do alojamento, o próprio município tem que ceder escolas, e isso não tem o custo. Mas a gente fazendo um cálculo entre alimentação e transporte só nessa competição, ele chegou face a face, vinte e poucos mil a gente até fez os cálculos com prestação de conta, com as despesas de alimentação. Então, queira ou não queira, numa competição você gastar isso sempre... A gente diz que não leva como despesa. É um investimento. É um investimento que o atleta merece, ele está lá representando o município, ele está lá, fizeram o seu trabalho para poder chegar a estar lá. Então, acho que cabe ao município, acho que nada mais justo do que também valorizar e dar esse suporte para as equipes. É bem legal, porque a gente for falar, vamos falar um pouquinho do futebol feminino, tivemos aí, temos atletas aí de Itapiranga, hoje mundo afora, lá em Portugal temos. Então, é bem importante, porque a gente nunca sabe aonde podemos chegar. Temos o atletismo aqui, dois exemplos fantásticos aí, que já estão vestindo a amarelinha, quem diria. Então, é por aí que vai, e é uma forma bem agregadora de você deixar a questão da saúde mental do munícipe, da pessoa, o esporte sempre tem esse lado aí. Betinho, bem importante, vamos trabalhar nessa linha aqui de investimento que comentou antes. Temos aí a reforma do ginásio do October também, não é, acontecendo nesse momento, explica um pouco para nós. É, nós assim, o Vário sabe, nós assumimos o esporte em 2021. 2021, para todos os municípios, para todas as prefeituras, foi um ano bem complicado de investimentos, a questão da pandemia. Então, ali a gente acabou fazendo um planejamento, e começamos, então, alguns setores, alguns espaços físicos que, com a criação das associações, como o futsal, o vôlei, a bocha, o tênis, com essas associações, você também precisa oferecer um local de qualidade para eles treinar. Não é só você fazer associação, participar da competição, quando traz a equipe de fora para jogar, ou até para o próprio treino, você chega lá, as condições estão precárias. E, em cima disso, a gente trabalhou, fez orçamento, juntamente com a administração, a secretária Elaine. O que é que nós vamos começar? A gente começou na parte dos ginásios. Tivemos a reforma do ginásio Bela Vista, completa. Tivemos a reforma do ginásio municipal, completa. O ginásio da FUNEI. Então, todos esses investimentos, com manta em cima do telhado, questão de goteira, piso, as quadras, pintura interna, externa. Algumas melhorias a gente fez para as canchas de bocha. Inclusive, construímos duas canchas com carpê. Essas canchas de carpê, vale salientar por que a gente fez essas duas canchas. Hoje, a fase regional dos jogos acima, a fase regional, a bocha é sempre em carpê. Ela não pode ser mais em areia. E os nossos atletas treinavam na areia, chegavam lá na hora da competição, era carpê. Conseguia, de repente, um e outro amistoso para ter um conhecimento na areia. E chegava lá, acabava, então, um pouco sentindo, porque você jogar na areia e no carpê é totalmente diferente. E aí, então, construímos essas duas canchas, uma ali na sede da ASMI e a outra na sede em Cotovelo, onde é a sede hoje da ADEB, que é a Associação de Bocha. Beto, depois eu quero que também você trabalhe essa questão que já estamos falando da bocha, para você não esquecer, que também, para nós não deixar passar, que também a bocha, outrora, era, eu me lembro, no Imigrantes ali, era fortíssima em jogos abertos, regionais, e me parece que também está voltando, não é? É, e aí a gente criou essas associações, inclusive a bocha, a bocha criou a associação, fez uma diretoria com o presidente e tudo, a parte legal, e aí a bocha também precisava um local adequado para competir essas competições de nível. E um dos resultados bons, nós já tivemos esse ano a nossa bocha dos JAST, que foi uma classificação inédita, a gente fez, estivemos no JAST lá em São Bento do Sul, a nossa bocha feminina, ela chegou entre as quatro melhores equipes do Estado. Nossa. E os treinos, então, elas bastante comentaram que como ajuda quando você treina ali naquele, no teu espaço, é bom, que é, tu sabe que depois lá na competição será aquele modelo de quadro, de cancha, e deu diferença. Nossos atletas chegaram lá se sentindo em casa, jogando, treinaram bastante no Carpê, fizeram ótimos treinos, então isso a gente se preocupou e melhoria nos espaços físicos também para os atletas. E aí, tudo isso tem, sempre são custos e não é pouca coisa. E não é pouca coisa. E aí, em cima disso, para tu ter uma ideia, falando em custos, eu acho que até posso salientar aqui, se tu pegar só em estrutura física no ano de 2022, nós investimos R$ 592.381 só em espaços físicos. Investimento para... Isso é mais de meio milhão de reais. Para os atletas. E aí você pega investimento, você tem ainda toda a parte de professores, mais os termos de fomento, que todas essas associações, hoje aqui, para tu ter uma ideia... Quanto que sai mensalmente, mais ou menos, Betinho? Hoje nós temos aqui, o Cometa hoje ganha R$ 60 mil, só as categorias de base, que é o termo de fomento. O voleibol ganha R$ 35 mil. Beto, só para não deixar claro, isso aí é um valor anual? Anual. Isso. É um valor anual. É passado um valor anual, então, para todas as associações. O voleibol, então, R$ 35 mil, o atletismo R$ 35 mil, o tênis R$ 25 mil, o karatê R$ 25 mil, o futsal R$ 25 mil, a bocha R$ 20 mil, e a patinação R$ 50 mil. Então, somando isso, o anual só em valores, que a gente é investido nas associações, ele dá, em média, R$ 275 mil. Quase R$ 300 mil. Quase R$ 300 mil. Aí fora, ainda o material, que a gente disponibiliza, bolas, transporte, todo o material... Passa dos R$ 300 mil. Tranquilamente, dá um valor considerável. Aí, sem contar ainda, que nós temos o Campeonato Municipal. Ele tem os juízes, tudo. Hoje, nós conseguimos pagar 100% da arbitragem. Sempre era 50%. Conseguimos, então, fazer esse orçamento para, hoje, pagar totalmente a arbitragem, mais bola. A arbitragem leva bola em cada comunidade. Então, hoje, as comunidades têm custo zero nas competições. Nossa, que... Todo lucro que entra, ele pode ser investido na sua comunidade. E aí, sem contar ainda, que você tem o Cometa, o adulto, que é feito um investimento com o transporte. A fase, aquela fase do ano passado, onde o Cometa chegou... Foi até a final. Até a final, a gente deu o transporte, deu a alimentação. Então, isso tudo vai somando. Mas a gente fica contente, ao mesmo tempo, que nem a gente cada pouco conversa com o prefeito, com a Ilane, que, graças a Deus, que ainda a gente tem. E o que a gente sempre diz, esse dinheiro não é do prefeito, ele não é do departamento de esporte, ele é do povo, da população. E que bom que... Investir, investir, né? Ele vem sendo investido, então, para esses atletas, essas equipes que representam o município, o munícipe também, não porque ele não faz parte da DAF, ele pode sofrer do ginásio nos seus horários, de lazer, pode, então. Tudo isso vai somando e é bom que o resultado, quando você tem as estruturas, ele vem acontecendo. E você tocou no assunto ginásio, agora da Outober. Esse ginásio da Outober, começou a reforma agora também, ele não é somente para a questão do futsal, mas pensando no futsal, a patinação, que são as modalidades esportivas que usa lá em cima. E também tem toda a parte de estrutura quando é para as formaturas, é para festas, é eventos, então, ele estava merecendo... Vai continuar sendo locado para eventos, assim, baile, festa? É, na verdade, a gente não queria que pudesse usar ali essa estrutura apenas para esporte, mas, como não temos outro local, a questão de formatura, bailes, ele ainda acontece ali. Então, ali também precisava uma reforma em banheiros, onde vai ser tudo reformado, o próprio piso, Então, isso também são investimentos que é para a população poder usufruir. Fica ali até para a festa maior, a Outoberfest. Outoberfest, exatamente. Fica ali, não é? Mas bem legal. E o que mais nós temos do esporte aí? Temos aí o nosso futsal, disputando a fase bronze aí também, que também começa a levar o nome de Itapiranga para fora, então, classificado aí. E tudo começou nessa questão, a viabilidade nesse valor que nós comentamos há pouco ali, que é disponibilizado para a DEV, para a DAF, para o Cometa, para cada um, não é? Isso acho que foi um, quase que um divisor de águas aí, não é? Esse foi um acerto, assim, que a gente, até a gente quer agradecer aqui, eu sempre digo, as pessoas vêm para somar e quando as pessoas têm pensamento junto a Nadir, A Nadir, ela trabalhou muito, ela trabalha no controle interno e ela estuda muito essas questões de leis e o que pode, o que não pode. E, em 2021, estava ali na questão da pandemia, a gente não tinha, não podia ainda fazer muitas competições e aí foi se estudando, uma forma de viabilizar algo que pudesse tirar das licitações, que sempre antes era licitado. O professor de salão, o professor de bocha, o professor disso, daquilo, ele era licitado. E hoje, na licitação, uma das coisas que chamou atenção e ela tem razão, a gente, às vezes, não presta atenção, é que, na licitação, esse ano eu posso ganhar, eu contrato o meu treinador. Ano que vem, você pode ganhar, não, eu vou contratar o meu treinador. Ali, de repente, não se dá uma sequência no trabalho. E, através das associações, que ela estudou, analisou hoje, centros como Chapecó, São Miguel, Concorde, eles são tudo trabalhando hoje em cima de associações. Porque é um investimento com transparência, a associação, ela tem que prestar conta de tudo, de tudo o que ela gasta ou deixou de gastar. E aí, se criou essas associações pensando num trabalho de sequência com os treinadores. Logicamente, a associação, ela tem um presidente, ela também pode demitir o treinador, o responsável, se não está dando, prestando o trabalho ou o resultado que a gente se espera ou que todo mundo espera. E, ali em cima disso, ela nos chamou, nos procurou, analisamos as situações, aí a gente procurou essas modalidades que sempre representou o município e, para nós, então, que todos fizessem essa associação. E, hoje, nós temos aí associação, que, como eu citei, hoje, são oito associações esportivas que recebem esse valor. E, aí, estão vendendo o resultado, eles conseguem fazer seus treinamentos, eles conseguem pagar um treinador. Hoje, cada modalidade tem o seu treinador. Escolhe o seu... Às vezes, na licitação, é meio dizendo, vou apadrinhar aquele esse ano e pronto. No outro ano, o cara ganha, vou pegar esse aqui. E era uma coisa bem esquisita, a licitação, porque, às vezes, você não consegue dar uma sequência do trabalho. E, hoje, graças a esse investimento, se você analisar, ele ainda é pouco. Pela grandeza ou pelo tamanho do que o nosso município gosta de esporte, você poderia ter um valor a mais. Mas, hoje, como são oito associações, temos agora mais o futebol feminino que está vindo, o ciclismo está criando uma associação, então, tudo isso vai ter que entrar... Vai ter mais associações. Com mais investimento. Mas, para nós, o departamento de esporte, para mim e para o Enio, ele facilitou, porque a responsabilidade de treinamento é das associações, elas têm que fazer cumprir com seus horários, eles têm que assinar ponto, eles têm que mostrar... E, aí, os treinamentos em si se tornam mais de qualidade e qualificados. Os atletas têm um compromisso com a associação. Um exemplo disso, eu sempre cito, a gente tem acompanhado o vôleibol, é treino, segunda, sábado e treino, até porque estão jogando hoje uma liga. O futsal, então, não se fala. O trabalho que o Diva faz com os atletas hoje lá são trabalhos... E, assim, as demais. A bocha, o pescoço, hoje, tem dois treinos por semana com as mulheres, com o masculino. E o tênis, hoje, faz um trabalho diferenciado. E tudo isso, ele vem dando resultado através de treinamentos. É. Comentou sobre o tênis, o tênis também, ele praticamente, ele vinha por uma iniciativa, né? Ali de um grupo. Isso. E, em seguida, veio a questão da associação, né? E foi um diferencial. O tênis, imagina, também está... A cada dia maior, tem mais adeptos, enfim, a gente acompanha, né? E competições, o ano passado, nós tivemos com o tênis na fase estadual, né? Dos jogos abertos. Uma coisa, assim, que também nunca participou o tênis nos jogos abertos, né? O município não tinha. E hoje, eles conseguiram um treinador, fizeram um trabalho, e fomos lá, e fizemos uma baita competição por ser o primeiro ano. Está lá o nome de Itapiranga. Esse ano, já estamos se programando de novo, o tênis, né? Se organizando para, novamente, a gente estar participando dos JASC, né? Que é a fase estadual. É. É muito legal a gente estar aqui discutindo, né? Esse avanço, né? Não é uma situação de retrocesso, não é uma situação ruim. Pelo contrário, aqui só tem desafios para a grandeza que está se encaminhando as associações, os times. Obviamente, vai ter um ou outro que vão se destacar, que vão exigir um pouco mais. Mas, assim, a gente percebe o empenho da tua secretaria, da tua diretoria ali, você como gestor, né? Direto. E isso é muito legal para o município e a gente aqui também, na nossa bancada do Debaio Itapiranga, né? Então, fica aberto quando vocês queiram trazer algo para esclarecer e comentar, né, Betinho? Então, para dar encaminhamentos finais aqui, não sei se tu terias mais algo que tu trouxe aí que tu queria pontuar nesse dia aqui. É, na verdade, assim, Uvar, hoje, nas associações, ainda a gente não conseguiu dar um ênfase numa estrutura que a gente vê que, por merecimento, por tudo que está representando o nosso município hoje, é o atletismo. A gente tem uma dificuldade, né? A gente, todo mundo lembra onde o atletismo começou, 2016, acho, 2017, lá em Popi. Aí, até 2018, 2019, eles ainda estavam lá em Popi, numa canchinha lá, uma pistinha de salto, e o professor Cleis fazendo um trabalho. Nós fizemos matéria lá, inclusive, né? E o atletismo, ele deu uma evolução muito rápida, deu uma crescência muito rápida. Quando se imaginava um dia, Itapiranga, ter atletismo, né? E a nível que chegou, né? E a nível que chegou. Hoje, a gente sabe das condições precárias. Daí, o que nós fizemos lá em 2021? Em 2020, entrou a pandemia, o Diva também, a gente sempre comentava, não teve muito o que fazer de investimentos. E aí, em 2021, a gente procurou um espaço um pouco mais adequado. Ainda não é as condições, foi a JBS. Fizemos um termo de contrato com a JBS, mas lá o investimento na JBS, como é uma associação privada, o município, ele não pode investir. Pode melhorar, né? Pela estrutura lá, seria fácil nós vincular lá um contrato de cinco, dez anos, sei lá, o que fosse, mas hoje não permite, a lei em si, ela não permite. E ainda mais uma, nesses dias, nós fomos averiguar o terreno da associação, ele pertence à empresa. Meu Deus. Então, ele não é só da associação, é engloba ali várias situações. Engloba o patrimônio da empresa. Mas a gente, mesmo assim, agradece as diretorias da associação lá que foram parceiros, liberaram toda a estrutura para fazer os treinamentos lá, tem uma pista que ainda dá para elas meio ter uma base do que dá para fazer, algumas melhorias ainda o município consegue fazer, umas coisinhas que não é de muito volume financeiro e tal. E aí a gente também foi e comprou os materiais, o professor Cleis fez uma lista de toda a parte que ele precisava, de barreiras, de colchão, de barras, disso e daquilo. E hoje ele tem uma estrutura de material para ele, assim, a estrutura dele é boa, é o que ele precisa. Mas a estrutura física, seria uma pista, emborrachado, um local, pelo nível que está o nosso atletismo, com certeza ele merece. E a gente é sabedor disso, e a gente tem um sonho, nós temos um projeto feito, tem um projeto que está pronto, falta verbo, na verdade, algumas contrapartidas, tem um local que a gente está vendo. Onde seria esse local? Esse local seria lá na Campeira, é um sonho antigo, já de tantos anos, todo mundo se comenta que lá é uma área hoje muito bonita, mas é uma área desperdiçada, ninguém aproveita. É, acho que fizemos aqui um debate, com o Cleis, que comentou sobre isso daí, nós comentamos esse projeto, e no governo atual, ele trabalhou isso na gestão, e a gente, até então, nós comentávamos que não sabíamos se havia sequer um projeto. Tem, tem, ele tem um projeto feito, bem feitinho, agora então está se buscando alternativos, recursos, porque ali, se você pegar, nós investimos aqui em todos os ginásios, meio milhão. Só aquele ali já? É, fora, claro, o outubro, que isso foi ano passado. Agora você pega, vai fazer um, porque ali é uma estrutura que você tem que fazer um projeto, não só de atletismo, você pode fazer vários projetos, pode fazer um polo esportivo, então, se você quer fazer algo bacana, algo que queira mesmo fazer, ele ultrapassa, brincando, dois milhões. Dois, três milhões, vai, tranquilo. Então, aí você precisa de buscar alternativas, algumas emendas, algumas, e isso tem, algumas pessoas que estão batalhando, estão tentando, correndo atrás para viabilizar, se não der agora, não der, seja quem for, que assuma lá na frente, quem sabe futuramente, a gente nunca sabe o futuro, das coisas que não deixem morrer, porque hoje o atletismo realmente merece. Acho que não, vai ser sempre uma pauta para o governo que está no ato. Então, assim, são merecedores, assim como as demais modalidades, a gente conseguiu dar uma melhorada nas estruturas, eles também merecem. Então, a gente fica feliz que o projeto está lá, tomara que nos próximos dias, próximo mês, também possa dar andamento, e quem sabe amanhã... tu vai vir aqui, Deus queira que tu possa vir aqui anunciar isso daí, porque essa quadra, eu não sei como é que se chama, é um centro, né? Sim. Centro esportivo, a gente já percebeu que alguns municípios, Nápoles, São João, São João, São João do Oeste, todos têm. E nós, com atletas a nível de seleção brasileira, com certeza vai estar no radar aí da administração, conseguiu o quanto antes. Betinho, então, eu queria te agradecer aí por, se nós for ficar conversando esporte aqui, nós vamos um bom tempo ainda, mas a gente sempre quer trazer vocês para cá, no debate da piranga, para tentar enaltecer algumas coisas que estão mais em pauta, né? E fica aqui o convite, sempre que necessitar esclarecer, como eu já havia dito, solicita aí, a gente faz um programa aí para deixar tudo, as informações como elas são, para que as pessoas aí, o munícipe entenda a que nível está, que andar está cada situação que vai surgindo aí no relacionado ao esporte. Eu, Vara, a gente que agradece, né? Eu também quero aqui fazer um agradecimento especial a todas as equipes, né? Tanto dos campeonatos, hoje das associações, o Cometa, todo esse pessoal que nos representa hoje o município. Porque não é só você fazer o incentivo lá com o dinheiro, com o transporte, com a alimentação, se eles não querem, né? E eles hoje vêm fazendo um trabalho espetacular. Itapiranga hoje é reconhecida mundialmente pelo esporte, né? Então, a gente fica muito feliz, eu agradeço a cada dirigente, a cada presidente, a cada pessoa envolvida no esporte itapiranguense por estarem fazendo esse trabalho e representar o nosso município. Agradecer o meu colega Enio também, né? Que sempre, a vida inteira no esporte, aí, dando o seu melhor para que as coisas aconteçam, né? Todo mundo sabe que, em termos de organização, tabelas, ele é ex-experto, é o rei das tabelas. Agradecer as empresas, né? Que todo mundo hoje vem ou voltou a incentivar os nossos esportes. Você, quanta empresa hoje que está apostando no nosso esporte também, juntamente com a administração. E agradecer a imprensa, a imprensa escrita, falada, que hoje dão essa oportunidade, a gente está levando, mostrando para a população onde é investido, o que é investido, porque também sem isso, às vezes, mesmo assim, muitas pessoas, às vezes, não acompanham os investimentos, né? E hoje nós temos essa oportunidade, essa facilidade, e pode levar, então, a cada cidadão, toda a matéria ali, prontinha, completa, e isso é o bacana. E agradecer, claro, a administração, né? Por dar essa oportunidade para a gente estar à frente ao esporte e todo o investimento, todo o apoio, através do prefeito Alexandre e a secretária Elaine, que eles não medem esforço. A gente sabe que, para tudo, levar, tem limite, tudo existe lei, é dinheiro público, mas, em nenhum momento, eles dizem não. Se tem a condição, se dá para fazer, a gente vai lá e faz, pode bater o martelo que dá para fazer. Então, também são somas de esforços, de pessoas, que, às vezes, eles não aparecem lá numa final, não aparecem num jogo, mas, por trás, além de toda a parte deles, os compromissos deles, estão sempre apoiando e incentivando o esporte itapiranguense. Obrigado, Betinho, por ter vindo aqui, se dispor desse seu tempo para esclarecer assuntos do esporte. E obrigado a você que acompanhou o programa e até o próximo debate itapiranga. e até o próximo